O que é o que é o que é o que é o O que é 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 o João Augusto, uma semana produtiva, o pessoal esperando o final de semana para bater aquela bolinha no seu site, também a expectativa dos campeonatos estaduais, seleção e muito mais, uma semana onde a Copa São Paulo de futebol de juniores está se afunilando, os assuntos de hoje nossos aqui. É importante, principalmente se a gente analisar as equipes aqui na cidade, também na região, que sempre fazem seus jogos amistosos, jogos treinos, muitos jogadores que fazem parte das equipes, é claro, saíram aí, são devostos das companhias de rei, muitos cantam também, então já estão voltando novamente as suas atividades, iniciando o ano de 2024, já com seus jogos amistosos, seus jogos treinos e assim vai. Pessoal, vamos falar do primeiro campeonato Society 50, que está acontecendo lá na quadra do Arena, nós vamos entrar na quinta rodada nesse final de semana e os jogos são os seguintes, às oito horas da manhã o Águia Negra contra a equipe do Gordo Terraplanagem Guachupianos. Nós temos aí a foto do Águia Negra, equipe de preto, o Mizão vai colocar para a gente aí. E o João Augusto, está aí, Toninho Boiadeiro, dos bons goleiros, está lá o Gilson Paulista, o Juninho Carioca, o Marquinho, o Rogério, os jogadores ali, o perfilado também, o Amauri, o Amauri é o dirigente da equipe aí, o presidente do Águia Negra, juntamente com o filho do Pedrão, o Paulinho, enfim, o Luquinha, o pessoal empenhado, o João Bosco, a equipe tem que vencer para buscar o seu objetivo na próxima fase. Bom time, Sérgio, bem trabalhado, um elenco de bons valores, bons jogadores, estão buscando classificação também, ainda com, é claro, possibilidade, dependendo de combinações, mas o Águia Negra você pode ter certeza, a última rodada da primeira fase, Sérgio, da chamada fase classificatória, e o Águia Negra, nesse final de semana, você pode ter certeza que vai correr atrás aí, para passagem, para outra fase da competição. Olha, João Augusto, um jogo muito interessante, né, a Águia Negra e a equipe do Gordo Terra para a Nádio Gostipiano, que está muito próximo da classificação, porém, ainda não está classificado. Precisa de, pelo menos, um empate, ou até mesmo aí, não tomar muitos gols para poder estar presente na próxima fase. Então, tudo isso vai acontecer nesse primeiro jogo. No segundo jogo, a equipe do Cacondense, né, Cacondense, e também o Portal Tequila. Nós temos aí a foto do Cacondense, a equipe vermelha, né, que está aí na tela para você, ó, Zetão, Sabial, pessoal que toma conta aí da equipe, está lá o Marquinhos Anete, o professor ali também, né, o professor Caetano, o Rick, o goleiro Michael, o goleiro menos vazado da competição, o João Roque, o Regis, enfim, o pessoal de Caconde, o Betinho, né, está todo empolgado com essa equipe aí, que está ali na segunda colocação, podendo, sim, se vencer o jogo, ficar em primeiro. O Sérgio, um bom time, boa equipe, um elenco, assim, que, gente, todos os jogadores, com condições, aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que dá continuidade ao jogo, né, o Cacondense montou um bom time, trabalhado, você disse, muito bem, pelo Sabiá, pelo Zetão, né. Está lá o Lúcio também, não podemos esquecer, né. Então, parabéns aí, eu volto a dizer, está na segunda posição, está aí em igualdade, em número de pontos com o Portal Tequila, né, e o Cacondense está na briga, tem um bom elenco, vai fazer de tudo para tentar brigar mais e chegar, porque não, ao título, pelo time que tem, um bom time, bem montado. Do outro lado, a equipe do Portal Tequila, né, equipe também listrada aí, também uma equipe muito forte na competição, está ali, ó, né, os jogadores, o Lilica e o Rick tomando conta da equipe, o Geraldo, é, é, está lá o, o Du, o Du, o Du Escarassati, o Du Almeida, que é o artilheiro do campeonato, o Sidney, é, o Juninho, da Biguatinga, também não, o Donácio, né, quer dizer, o Juninho da Biguatinga é do time do Guaspeanos. É, enfim, vários jogadores ali que estão sendo pontuais, o Gato, o Daí, enfim, né, o comandado aí pelo Josuel, também o Fabinho, uma equipe forte que está em primeiro lugar, se permanecer desta forma com o empate, fica em primeiro, só perde a primeira colocação, se caso for derrotado pela equipe do Cacondense. E aí sim, ficando em primeiro, vai pegar o quarto colocado da competição. No outro jogo que nós vamos ter na manhã do domingo, a Prefeitura de Muzambinho contra Cabo Verde. Nós temos aí também a foto do pessoal de Muzambinho, né, a equipe de Muzambinho, onde eu faço parte também, a equipe vem fazendo jogos bons, porém não está conseguindo a vitória, né, sob o comando aí do Marcinho, Pardal, Paulão, tá aí o pessoal, olha, né, o goleiro Rogério, o Gentil, né, o pessoal que realmente, o Xande, o Marcinho, enfim, toda a galera lá, o Deninho, né, então, o pessoal pedindo aí empenho para que a equipe espere os resultados e depois na última partida pega a equipe de Cabo Verde, que tem quatro pontos e também precisa da vitória. Ou seja, essa última rodada dessa fase primeira, dessa primeira fase, ela é muito, vamos dizer, muito motivada, porque vocês jogam aí fazendo o último jogo, sabendo o que é preciso fazer, ou ganhar ou vencer, enfim, então essa rodada, ela é muito promissora e o Muzambinho é um time que tem bons valores, encaixando direitinho, ou gente, pode sim, com certeza, vencer o jogo, dependendo de combinações, é claro, né, passar para a fase da frente também, mas tem um bom time, um elenco muito aplicado, Marcinho, o Gentil, você, enfim, então tem um time que vai brigar para a classificação, para a fase da frente. Olha, pessoal, está aí o time da Prefeitura de Muzambinho, também Cabo Verde, né, que nós estamos aí, tem aí um bom elenco, o Crebinha, vice-artilheiro da competição com sete gols, é um jogador que está sempre deixando a sua marca nas partidas onde joga, então todo cuidado é pouco, a Prefeitura de Muzambinho, porque Cabo Verde também está de olho nesta vaga e vai ser aí um duelo muito bom de se ver. A quadra do Arena aberta ao público guaspeano, quem quiser prestigiar o Campeonato Cinquentão Societe, a partir das oito horas da manhã nós teremos Águia Negra contra Gordo Terra Paraná de Guaspeanos, nove horas Cacondense e Portal Tequila e fechando às dez horas Prefeitura de Muzambinho contra Cabo Verde. O Sérgio, Cabo Verde, tem o Hélio, jogador franzininho, mas tem muito fôlego. O Dila. O Dila é o xerifão, ele está aqui na frente, ele faz hoje, os sociais, você sabe disso, você não pode ser fixo, você tem que rodar, você tem que girar, e o Dila faz isso com muita perfeição, tem um bom time, então essa, como nós falamos, a última rodada, definindo as equipes que estarão presentes na fase seguinte da competição. E temos que ressaltar também um bom trabalho do Tiago Matos, o conhecido Leitão, que vem apitando todos os jogos, colocando respeito dentro da quadra, os jogadores sabem que isso precisa para que o árbitro também possa conduzir muito bem, e a gente tem torcido muito para que as partidas continuem da mesma forma que foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta rodada e agora entrando nesta quinta rodada. Deu fome, bateu aquela vontade de almoçar, pessoal, olha, passe na Cantina Floriana. Lá você encontra a maior variedade de legumes, também carnes, e muito mais para você na Cantina Floriana, em frente à faculdade na Avenida Dona Floriana, a melhor comida caseira de Guaxupé e região. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Seja bem-vindo ao mundo de sabores repletos de carinho e tradição. Na Cantina Floriana, cada prato é uma história, cada tempero é uma lembrança afetiva. Com nossa oferta de self-service à vontade ou por quilo, você escolhe a maneira perfeita de saborear os pratos que mais te encantam, além de mamitex, pequena, média e grande. Na Cantina Floriana, você não está apenas saboreando comida caseira, está vivenciando tradição e qualidade a cada refeição. Avenida Dona Floriana, em frente à faculdade, telefone 35 35 51 57 30. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Country, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Vamos falar do campeonato cinquentão, agora regional de campo, que vai acontecer aí no próximo mês de fevereiro. As equipes já estão se preparando, várias equipes da nossa região e também da nossa cidade já buscando amistosos para poder estar jogando. amanhã, às 18 horas, lá em São José do Rio Pardo, o Cacondense vai fazer um amistoso contra o Rio Pardo embalagem, João Augusto. Para você ver, Sérgio, que beleza, né? Essa aplicação, essa determinação das equipes já se aprimorando, buscando treinamentos, jogos amistosos, isso é importante. Isso aí significa que o nível da competição fica ainda melhor. Então é importante você fazer os seus jogos amistosos. o Rio Pardo embalagem tem um bom time, o Cacondense, com essas contratações, né? Essas modificações, esse elenco diferente, com mais jogadores, valorizando ainda mais essa equipe. Então é importante, sim, os jogos amistosos, jogos treino, né? Se está se aplicando para a competição regional, ele é fortíssimo. É, e também Tequila buscando amistosos, a equipe do Mogiana, o pessoal do Bengala, enfim, todos movimentando para poder estar aí fazendo seus jogos antes de começar a competição. No próximo dia 4 de fevereiro já é jogo marcado. Lá em São José do Rio Pardo também o Tequila vai estar jogando contra o Rio Pardo embalagem, um amistoso também que estão já programando para fazer. Então, a movimentação é muito importante, os jogadores precisam se conhecer, porque as equipes de um campeonato para o outro, eles mudam um pouco, né? Sai um, vai para lá, outro, vem para cá, enfim, mas a base continua. Só que alguns nomes começam a surgir, jogadores que estão fazendo 50 anos esse ano, que não podiam participar no ano passado, já estão integrando aí as equipes. Então, isso é muito importante também, a renovação, né? Para a sequência do campeonato, porque os jogadores vão ficando mais velhos, vão ficando mais desgastados e vai chegando uma safra nova e entrando nas equipes. Isso fortalece todos os times. Nós vamos dar mais detalhes aí do campeonato, a situação de Chaves, que nós vamos ter aí a montagem delas e também a tabela, enfim. Esse mês de janeiro, a preparação aí do campeonato 50 regional que vem por aí. E tem mais, né, Sérgio, nesse próximo campeonato regional agora, equipes que não participaram do Paraíso, São Sebastião do Paraíso. O Ipiranga de Paraíso. O Paraíso sempre tem bons jogadores, monta boas equipes, o pessoal da Platinha também, né, se uniram, se exigantando, contratando, se organizando. Então, são equipes diferentes que estão vindo aí para somar, para contribuir ainda mais com o brilho do campeonato, que já, gente, esses anos anteriores já foram bons demais. Claro, esse ano, agora, 2024, você pode ter certeza, ele vai ser aí muito mais pegado, muito mais disputado, competitivo, é a realidade, e isso dá um brilho, um colorido, ainda melhor na competição. Ô, João Augusto, você tem mais notícias locais aí, para a gente já também encerrar com a nossa cidade, né? É, tá aí, amanhã acontece o jogo treino tradicional lá no campo do Morama, o Veterano da Amizade fazendo o seu jogo treino coletivo. Abraço ao pessoal aí do Veterano da Amizade, o pessoal do Morama também está sempre com a gente. Amanhã também lá no campo do Jair de Ormenda, e o Zé Benedito, dirigente do Jair de Ormenda, passou para nós às 16 horas, o Jair de Ormenda pegando o Cruzeirinho lá de Nova Resende. Aí o Jair de Ormenda também voltando às atividades do ano de 2024, sob o comando aí do Zé Benedito, né? Uma equipe meninada nova, participaram do campeonato municipal, foram bem, então a renovação está acontecendo no Jair de Ormenda. Já no domingo tem o jogo treino também do Master Club Vila Campanha. Eles realizam todos os domingos de manhã, lá no campo da Vila Campanha, Abraço ao Xande, a todos os associados do Master Club Vila Campanha, todos os domingos derramando a ciência lá no campo da Vila. Também no domingo, jogo programado para as 9 horas da manhã, lá na Santa Cruz da Prata. A Pratinha está lá recebendo os sempre amigos, sempre amigos sob o comando do Paulinho. Como nós falamos, as equipes voltando novamente às atividades aí do esporte guaspeano e também da região. E no próximo dia 4 de fevereiro agora, de 2024, é claro, acontece o terceiro campeonato regional de truco. A organização é do Anderson, o Anderson, todos nós conhecemos, é o Branco, que trabalha na arbitragem de Guaspe, trabalha como auxiliar, como assistente. E o Branco está novamente na organização, no terceiro campeonato de truco regional. Conversando com o Branco, já tem aí em torno de 32, 16, duplas em torno de 32 jogadores. É claro, é duplo turco, ela é dupla, o Branco está muito animado. A gente vai trazer mais detalhes ainda desse terceiro regional, que será realizado lá na quadra do Bela Vista, a partir das 9 horas, no dia 4 de fevereiro, que será um domingo. Então o Branco está muito animado, muito motivado para esse terceiro campeonato regional, dessa modalidade esportiva do truco. João Augusto, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Juniors, os resultados de ontem, que fechou essa primeira fase, e agora sim, a partir de hoje, nós já vamos conhecer aí os mata-matas da competição. É, está aí o Trindade de Goiás, perdeu para a equipe do 15 de Periscaba, por 2 a 0. O Canaã perdeu para o Monte Azul, da cidade de Monte Azul, 3 a 1. O Macapá ganhou de 4 a 0 do Potiguar. O São José, lá do Rio Grande do Sul, ganhou do São Bento de Sorocaba, 3 a 2. O Flamengo, de São Paulo, Flamengo de Guarulhos, perdeu para o Vasco da Gama, 1 a 0. O Ságio Brasil, perdeu para o Náutico, 3 a 2. O Juvença, aí, o time da Moca, da capital, perdeu para o Curitiba, 2 a 0. E o Osasco Aldax, perdeu para o Flamengo Carioca, por 2 a 0, fechando-se aí essa primeira fase da Taça Copa de São Paulo de Futebol Juniors, Sub-20. Olha, João Augusto, foram bons jogos, aconteceram, vários gols, muitas goleadas, nós tivemos duas goleadas de 9 a 0. Tivemos times aí que venceram as três primeiras partidas dentro da competição. Não vai dizer que esse time vai chegar mais longe que os outros que não conseguiram os nove pontos. Mas já são equipes que destacaram mais. Jogadores que já começaram a se destacar, jogadores fazendo belos gols dentro do campeonato. Daqui a pouquinho nós vamos falar os jogos, os confrontos que vão acontecer hoje e também no final de semana, no sábado e domingo. Mas a expectativa é muito boa, né? Ô, Sérgio, aparecem os jogadores chamados joias, né? Aparecem. Eu estava vendo ainda um jogador que destacou o Picos, que foi eliminado. Picos, ela do Piauí, em Teresina. Tem um número outro que se chama Jefferson. Você vê o Caio Tia, a qualidade técnica dele é muito boa. Inclusive o próprio treinador do Corinthians, que é o Danilo. Quem não conhece o Danilo? São Paulo, o Corinthians, campeão. Hoje ele é o treinador da base, subvinte do Corinthians. Ele gostou muito do garoto. A qualidade técnica dele é muito grande. É claro, tem os empresários também. Engordam o olho no garoto promissor, no garoto que tem posição, qualidade, né? Então é o momento dos empresários também engordar o olho. É claro, se não tivessem uma administração boa, familiar, os empresários, eles fazem a chamada manobra. É a realidade, né? Em cima do garoto promissor da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ó, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós vamos passar os confrontos da Copa do Brasil, que já começa hoje. E também muito mais esporte pra você. Não sai daí que nós voltamos já, já. Fala, meus trabalhadores honestos. Aqui é o Dr. Rodolfo Carvalho, que sou filho de Guaxupé, e convido vocês a conhecerem a Clínica Bórea. Uma clínica que já é referência em transplante capilar, estética corporal, nico-laser, remodelação de glúteo definitivo, tratamentos de serulite, e muito mais. Aqui no centro de Guaxupé, na famosa Rua dos Médicos, número 1-0-7, entra em contato com a gente e vem conhecer mais. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar. Com gestos simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos, nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Doe. Doe.msf.org.br ou pela chave Pix. Doe.msf.org.br Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. É, estamos de volta com o nosso TV SuSport. Agora sim, vamos passar aos confrontos, João Augusto, que vai começar a partir de hoje. E quem vencer, segue na copinha. Quem perder, faz as malas e volta para casa. Hoje acontecem 16 jogos dessa segunda fase. Lembrando também, Sérgio, que acontecendo o empate no tempo normal, a decisão aí será através de cobranças de pênaltis. Hoje, Tanabi e Atlético Paranaense, Catanduva e Ponte Preta, Coimbra e Figueirense, Grêmio, que faz uma campanha espetacular, e Mirassol, Botafogo do Rio e Novo Horizontino, Chapecoense e Tiradentes, lá do Piauí, Ferroviária de Aralacuari e Gama, lá do Distrito Federal, Ceará e São Paulo, Atlético Goianense e Marília, Corinthians e Guarani, João Paulo, hein? Corinthians e Guarani, Fortaleza e Internacional de Porto Alegre, 15 de Jaú, que tem um bom time aí na Meninada, pegando o CRB de Alagoas, Fluminense, Carioca e Ituano, Criciúma e São Carlense, capital do Tocantins, pegando o Capivariano, fechando os jogos de hoje, Desportivo Brasil contra o América Mineiro, são jogos programados para hoje, sexta-feira. É, tá aí os jogos da Copa São Paulo, jogos que vão movimentar essa sexta-feira, nós vamos ter jogos também no sábado, domingo, e aí sim, de 64 equipes que ficaram, João Augusto, 32 passos, aí nós vamos ter 32, depois 16, até chegarmos na grande final do dia 25 de janeiro. É, agora é natural, né, se é uma competição com 128 times, aquela de melhor condição, é a realidade, ou de mais estrutura, vai continuando, aquelas que talvez não tenham a mesma posição, a mesma condição, vai deixando, vai sendo eliminada, e até chegar aí, a final da competição que acontece, 25 de janeiro, né, em São Paulo, é o aniversário da cidade de São Paulo, com a final também da Copa São Paulo de futebol de hoje. Eu acredito em três fatores, João Augusto, organização, planejamento, e um pouquinho de sorte também. É, eu acho que tudo tem que, tudo vai juntando, e aí a equipe consegue chegar, o seu objetivo final, que é ser campeão da Copa São Paulo, com 128 equipes, você ser o primeiro colocado, é importantíssimo, né, e fora as revelações, que essa equipe, logicamente, vai passar para o futebol brasileiro, e os clubes que ganham com isso, os empresários, enfim, só que, são pessoas que apostam também nesses garotos. Às vezes, as pessoas não vêem lá atrás, o que está acontecendo, o clube pega o garoto hoje, com 14 anos, porque ele já pode, já morar, no centro de treinamento das equipes, a partir dos 14 anos, e praticamente cria ele, até ele jogar uma Copa São Paulo. Aí, o time tem que ter o seu benefício, logicamente, a família do jogador, o jogador também, mas o clube, que deu esse aval, que acreditou, que confiou, que aquele garoto ia vingar, lá na frente, porque às vezes pode acontecer também, dele não vingar. Várias equipes do futebol brasileiro, que a gente vê, time de júniors, aí lá na frente, você vê a foto, e os nomes do jogador, um ou dois só, que vingou para o futebol, profissional, que os outros não. Então, quer dizer, é uma aposta, às vezes no escuro, mas, que os clubes têm que fazer, e não é só com um, eles fazem com um, 30, 40, 50, 100 jogadores, para às vezes vingar um ou dois. Então, às vezes as pessoas, ah, mas ele está ganhando muito dinheiro, e coisa e tal, mas também não vê o que o clube apostou lá atrás, não é verdade? Se você pegar, o poderio financeiro também, ele envolve muito, geralmente, isso é natural, a equipe considerada grande, ela consegue, o investimento é maior. Você pega o Bahia, o Bahia é tradição no futebol brasileiro, o Bahia foi eliminado. Você pega aqui o Tiradentes, lá do Piauí, eu vi um jogo nessa equipe, o Tiradentes, tá, e passou para outra fase. Então, tem os chamados times que às vezes aparecem, né, e fazem o bonito, enquanto que as grandes não conseguem. Então, você disse muito bem, aparece um moleque, promissor, e de poucos, tem a sorte, né, a vontade de ser um jogador profissional, de uma equipe grande, do futebol brasileiro também, porque não, do mundo. João Augusto, ontem foi a primeira entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, agora fazendo parte da seleção brasileira, eu queria saber de você, o que você achou, o que você espera, e a expectativa que você tem em relação ao Dorival, pelo que a gente conhece, para ver o trabalho que ele vai fazer, e também, né, fazer o torcedor brasileiro ter confiança novamente na seleção. Precisava de uma mudança, Sérgio, principalmente na comissão técnica, né, o Dorival Júnior, por tudo que ele fez, ele sempre é vencedor, ele é ganhador, e o sonho dele era uma seleção brasileira, está nas mãos dele, vamos ver, agora já tem dois jogos amistosos, difíceis, março agora contra a Espanha, depois contra a Inglaterra, vamos ver, Sérgio, sentir a primeira convocação que ele vai fazer. Antes da Copa América, né? Antes da Copa América, e depois, assim, pela convocação, tem que mudar, tem que mudar, tem que ter os nomes diferentes, ele é esperto, ele não é bobo, ele vai fazer isso, né? E o próprio presidente da CBF, Sérgio, ele, qualquer coisa que acontece, ele está sempre tirando informação com o Dorival Júnior. Você pega esse cargo de coordenador técnico, depois que ele, Edinaldo Rodrigues, presidente, despediu o Juninho Paulista, estava água, então o Felipe Luiz, que era para ser, ele recusou, eu quero ser treinador, então já está conversando com o Dorival, para uma pessoa, para encaixar nesse cargo, de coordenador técnico, que precisa, um diretor de esporte, de base, então, o Dorival, a gente tem certeza, que está muito motivado, está animado, tem tudo, tem tudo, a gente é cedo, não pode falar que vai dar certo, não começou o trabalho ainda, mas pela filosofia, pelo que ele entende, de esporte, ele está muito animado, e tem tudo para dar certo. Olha, na minha opinião, para ele começar muito bem, ele tem que ser sério do jeito que ele é, ele não pode aceitar coisas erradas, logo no seu início, para não queimar, o que ele já fez para o futebol até hoje, tanto como jogador, como treinador de futebol, a gente sabe a seriedade que ele é, isso é que eu espero, e segundo, ele falou uma frase ontem, que eu fiquei muito contente, nós vamos fazer uma seleção do povo brasileiro, o povo sabe o que quer, agora depende das pessoas associar, e fazer o que o povo quer, não que você não tenha que ter a sua opinião, lógico que tem que ter, logicamente que eles têm uma visão, às vezes diferente, de quem é leigo, às vezes no assunto, de quem acha que entende muito de futebol, e às vezes não entende, mas primeiramente, se ele levar a honestidade, que eu acho que ele tem, para a seleção brasileira, e fazer os componentes que estão lá, a mesma seriedade, e a mesma honestidade, eu acho que já é um grande passo, a convocação, depois aí vai ficar, por conta dele, distribuir as posições certas, fazer a escalação correta, como ele tem feito, nas equipes que passou, principalmente nas duas últimas, Flamengo e São Paulo, um treinador, em pouco tempo, ganhar duas Copas do Brasil, e um campeonato brasileiro, não é fácil, e ele conseguiu esse feito, e eu espero que o Dorival, possa dar alegrias, aí ao torcedor brasileiro, como o João Augusto disse, 23 de março, Espanha, depois 26 em Inglaterra, depois nós teremos o México, e mais um amistoso, indefinido ainda, que a CBF vai acertar, então são, quatro amistosos, depois a Copa América, eu acho que vai dar, para ele fazer, uma boa montagem de seleção, João Augusto. É, está aí, a gente deseja toda boa sorte, e todo sucesso, nessa empreitada nova, do Dorival Júnior, como o Sérgio disse, muito bem, é competente, é sério, é determinado, agora ele não pode aceitar, as ingerências, que aparecem, infelizmente, o futebol, às vezes, ele tem essa situação, que não é agradável, de ingerência, atrapalha muito, os planos, de um treinador, principalmente, em seleção, no caso, do Brasil. Pessoal, estamos chegando ao final, do nosso TV Sul Esporte, de hoje, agradeço a você, amigo telespectador, João Augusto, que você tenha, um ótimo final de semana, nós estaremos juntos, na segunda-feira, se Deus quiser, trazendo aí, um relato completo, do que aconteceu, no final de semana esportiva, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até segunda, um ótimo final de semana, tchau, tchau, vem aí, o Jornal TV Sul. E aí Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri